Eu recebi uma notícia muito triste, muito triste. O meu amigo Laysson Carvalho me informou ontem o falecimento do seu pai. Aliás, seu pai é um grande amigo meu de quando cheguei na cidade de Juína. Pai do Laysson, pai do Laércio. Para quem não sabe, gente, ele é um dos pioneiros na comunicação de Juína. Um dos pioneiros. A prefeitura emitiu uma nota de pesar, manifestando profundo pesar pelo falecimento de José Neto de Carvalho, pioneiro, ex-morador da cidade de Juína e um dos precursores da TV juinense. Verdade. Aos familiares e amigos, toda a nossa solidariedade, nesse momento de dor, emitiu essa nota de pesar, o prefeito Paulo Veronese, a prefeitura de Juína. O jornalista policial Marcos de Pérez, ele escreve a seguinte mensagem aqui no programa Juína Urgente, eu quero ler. Morre seu José Neto, que atuou na TV em Juína. Seu José Neto morou por muitos anos em Juína, mudou-se para Rondonópolis, onde iniciou o tratamento médico. Faleceu por volta das 18 horas desta terça-feira, dia 23, na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, José Neto de Carvalho. 67 anos. O José Neto, ex-morador da cidade de Juína, é pai de Laysson Carvalho do SBT Juína. Seu cartão postal, como referência, era humildade, educação e respeito com o próximo. Conforme a apuração do site Juína News, seu José Neto, nos últimos anos, travou uma batalha dolorosa e um tratamento de hemodiálise. E nesses últimos dias, o quadro clínico se agravou e foi encaminhado para uma UTI. Foi estubado, no entanto, ele não resistiu. Seu corpo será sepultado nesta quarta-feira em Rondonópolis. Nos anos 2000, ele foi um dos precursores da TV juinense. Ocasião em que foi apresentador de um jornal local na TV Mundial, afiliada à CNT, além de atuar como radialista, professor, no ramo de serigrafia e outras atividades do município. O portal de jornalismo do site Juína News manifesta os mais sinceros sentimentos de pesar aos familiares e amigos de José Neto. Eu, com profunda tristeza, fiz questão de ler as informações aqui do site Juína News, do amigo Marcos de Pérez, e essas são as fotos do José Neto de Carvalho. Atuou com muitos anos na área de serigrafia. Ele fazia também cartazes para lojas de imóveis aqui da cidade, lojas de confecções e outros. José Neto é um grande amigo, um grande amigo. Estava em Rondonópolis devido ao tratamento que ele fazia, porque ele amava a cidade de Juína, como ama. Mas, devido ao tratamento, precisava constantemente de ter um acompanhamento especializado, por isso ele se mudou para Rondonópolis. Que Deus dê força ao Laysson, ao Laércio, à família, à irmã deles. Só Deus para dar força para vocês nesse momento tão difícil. José Neto, Obrigado por tudo que você fez por essa cidade e pelos conselhos que você sempre direcionou a mim. Aliás, para quem não sabe, José Neto e o Laysson falavam que eu deveria estar na televisão e eu chegava até a falar que não levava jeito para trabalhar em televisão. E hoje estou aqui, com profunda tristeza, para anunciar o seu falecimento, amigo. Eu tenho certeza que você está ao lado de Deus, descansou, estava sofrendo muito. Recentemente, o Laysson esteve lá com o Laércio. Me passaram informação sobre seu estado de saúde. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus chamou você para perto dEle. A família, amigos enlutados, especialmente ao Laércio e o Laysson, a sua irmã, a nossas condolências. Com licença. Obrigado.